O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais sobre a explosão em Beirute. Ele prestou solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos e disse estar profundamente triste com as cenas. Na publicação, afirmou que o Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e assim sente essa tragédia como se fosse em nosso território. E ainda não se sabe as causas do acidente em Beirute e, segundo o Itamaraty, não há brasileiros mortos ou gravemente feridos. A fragata Liberdade da Marinha do Brasil está no Mar do Líbano, mas estava distante do local da explosão. A Marinha informou que não há feridos entre os militares. Até o momento, não há notícia de brasileiros entre mortos ou gravemente feridos. O Ministério das Relações Exteriores colocou à disposição o telefone da Embaixada do Brasil em Beirute para prestar informações sobre a situação dos brasileiros no Líbano, Para a executação do Brasil em Beirute e, segundo o !